Fala pessoal, beleza? Seja mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu vim trazer o segundo vazamento aqui, né, galera, de itens do evento de construção, que é esse evento aqui. Se você não viu o primeiro ou demais vídeo falando sobre esse assunto desse evento, confere o canal que tá cheio de vídeo aí. Beleza? O segundo item vazado aqui, pessoal, do evento é essa mochila bem típico aí de eventos patrocinados do Roblox. É um item mais ou menos, né, muita gente vai reclamar e tal. Eu não vou reclamar porque eu tenho coleção desse tipo de mochila, então pra mim eu fico muito feliz porque vai fazer parte aí de mais uma mochila da minha coleção desse tipo aí. Mas o que você achou, galera? Foi um item mais ou menos? Foi um item bom? Ou podia ser melhor? Podia ser melhor? É óbvio que podia. Mas lembrando, pessoal, esse tipo de evento pode ter de 3 a 6 itens gratuitos, tá bom? Eu creio, galera, que como tem esse item aqui, é possível que como o evento anterior desse de construção tenha 6 itens gratuitos também, tá bom? Então é isso aí, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, comenta aí, se inscreva também, deixa o like. Se inscreva no canal porque quando tiver mais vazamento dos itens ou de eventos futuros ou qualquer coisa relacionada a item gratuito, vou gravar um vídeo avisando vocês. Beleza? Então é isso aí, galera. Fiquem com o Pequenço e até o próximo vídeo.